Boa tarde galera, estamos aqui no canal do Navarco Maia para apresentar para vocês uma caixinha de música sobre música popular brasileira, uma caixinha lançada pela editora sonora Meu Samba é Assim, nessa caixinha aqui, bem interessante, traz quatro volumes vou apresentar cada um para vocês, Meu Samba é Assim já está esgotado mas eu consegui achar no site da Saraiva aqui uma última edição acabei trazendo então Zeca Pagodinho, Deixa o Samba Me Levar que é um songbook idealizado pela Jane Barbosa e o Leonardo Bruno onde conta um pouco das histórias das canções do Zeca Pagodinho, bem interessante trouxe também um outro livro interessante dessa caixinha A História do Samba do Trabalhador, do Daniel Burnet, o Retificando, Segunda-feira História do Samba do Trabalhador, esse livro aqui também não sei do que se trata, vou dar uma lida com carinho fora esse veio um outro compositor, que eu gosto muito também, um songbook dele Jorge Aragão, o Enredo de um Samba, do João Pimentel esse já é um autor mais conhecido nosso aqui né que reuniu aqui e conta histórias das músicas do Jorge Aragão e trouxe um outro bem, um dos maiores expoentes da música popular brasileira na realidade, um livro elaborado pelo Almirante No Tempo de Noel Rosa, Nascimento do Samba e a Era do Ouro da Música Brasileira esse bastante procurado né, então o livro do Noel Rosa né então essa caixinha traz esse livro do Noel Rosa, como mostrei para vocês traz também aqui Jorge Aragão né, uma história do Samba do Trabalhador que a gente não pode deixar de conhecer um pouco né e também um pouco mais sobre a música de Zeca Pagodinho né na caixinha da Sonora galera, eu achei por acaso e essa caixinha também trouxe aqui para nós né, que o Samba não deixa de ser assim dois porta-chops né, com as capas dos livros aqui que vem dentro da caixinha com o brinde né, bem interessante da editora Sonora né galera, era isso que eu tinha para comentar para vocês hoje muito obrigado, não deixe de seguir o blog, retificando né o canal do Navarro com Maia, onde você fica sabendo tudo sobre música e literatura né se você já nos segue eu agradeço muito, não deixe de nos curtir faça seu comentário sobre esses livros e se você não nos segue e caiu aqui por acaso não deixe de nos seguir também, muito obrigado e até o próximo vídeo um forte abração para todo mundo aí